Olá, bom dia, graça e paz em Cristo Jesus, vitória sempre aos ouvintes da rádio Litorânea FM, todos nossos seguidores, bem-vindos ao devocional diário cinco minutos com Deus, em cinco minutos sua vida pode mudar. Nós estamos no meio de setembro e vamos continuar em outubro com esse propósito de oração de Jesus no centro de tudo e continue intercedendo pela salvação da sua família. O tema dessa semana é suficiência em Cristo, tremendo diante de sua palavra. Livro do profeta Isaías, capítulo 66, versículo 2. Não foi minha mão que fez todas essas coisas e assim elas vieram a existir, declara o Senhor. Estes são os que eu olho com favor, os humildes e contritos de espírito e que tremem diante da minha palavra. Aleluia, glória a Deus. Então, os filhos e eleitos de Deus passam de pertencer a um exército incompetente e derrotado nesse mundo que se engana pensando que está avançando para o reino com as suas próprias forças e se tornam parte do exército real de Deus, um exército que é verdadeiramente e espiritualmente poderoso e totalmente capaz por causa de Cristo neles. Aleluia, meu pensamento do dia é o assustador é que podemos ser salvos e ter Cristo em nós e ainda assim não sabemos como tirar vantagem do seu poder se confiarmos em nossa própria capacidade. Deus, vamos orar, apresenta o nome da sua família e unja a tua cabeça com óleo consagrado. Deus querido, Deus amado, nós pedimos ao Senhor nessa manhã que o Senhor venha a trabalhar no nosso caráter trabalhar no nosso coração trabalhar no nosso interior, Senhor Para que nós possamos viver uma vida agradável diante dos teus olhos O maior erro do homem é a autossuficiência É o homem pensar que pode vencer todas as coisas quando não podem Não nos deixe cair na tentação da autossuficiência Ajuda-nos, Senhor Jesus, porque o que precisamos meramente é que o Senhor, meu Deus Nosso Deus, nos ajude como se estivéssemos combinando a nossa força com a sua na suficiência de Jesus Aleluia Abençoa os doentes, Senhor Cura, dá saúde Liberta os que estão nas clínicas, nos hospitais Liberta de todo o mal aqueles que estão oprimidos, Senhor na escuridão, das trevas E nós apresentamos também os órfãos, os anciãos os presos de injustiça aqueles que estão passando por necessidade Meu Deus, abençoa, Senhor Abençoa em nome de Jesus A nossa família seja salva diante de ti, Senhor Pedimos a salvação da nossa família Ele nos ajude a não cair na alta insuficiência E buscar E buscar Cristo que é mais que suficiente para nós em tudo Em nome de Jesus, amém Émoná Tenha fé Pois Deus é bom Em todo o tempo Em todo o tempo Deus é bom Quero convidar a todos ouvintes da Rádio Litorânea FM Que nesse domingo estaremos aqui ao meio-dia transmitindo o momento da palavra da série Jesus no Centro de Tudo Domingo A mensagem será Jesus nos compreende Jesus Jesus no Centro de Tudo Jesus no Centro de Tudo Jesus no Centro de Tudo